E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e mangás aqui no YouTube. E galera, dessa vez uma coisa muito legal, né? Porque, Jesus! Chegou aqui ó, pra gente galera, um pacote. Um pacote. E o que que será que tem dentro desse pacote? Então, isso aqui, galera, muita gente sempre fala nos comentários. Joey, por que que você nunca compra mangás online, né? Por que que você não compra, sai mais barato? E eu, né? Desculpa, ela, não galera, eu sou ansioso, não aguento esperar em banca. E aí, o que que aconteceu? Há algum tempo atrás, a Hero Enterprises, né? Que é a loja que está aqui no logo deste pacote, contatou o canal Mangatube para nos mostrar os serviços deles, pra que a gente pudesse avaliar e depois fazer um vídeo contando pra vocês como que foi a nossa experiência. Então, a gente, logicamente, se está fazendo vídeo é porque foi uma experiência satisfatória. Então, nós vamos falar pra vocês o que que é a Hero Enterprises e como que ela pode ajudar você aí que é colecionador de mangás ou que gosta de comprar mangás e até mesmo HQs e usar uma loja, um serviço online pra fazer essas suas compras, né? Pra fazer essa sua assinatura de mangás. Então, bora lá! Então, galera, primeiro, antes da gente fazer o unboxing deste pacote aqui, a gente vai explicar mais ou menos como que a empresa funciona pra vocês entenderem como que vocês podem estar adquirindo os serviços deles. Ela funciona da seguinte forma, ela é uma empresa, uma loja online, onde ela trabalha com assinaturas de mangás. E como que funciona essa questão da assinatura de mangás? Eles trabalham com distribuidoras, né? Então, a assinatura, ela sempre vai funcionar em uma forma de ciclo. Eles trabalham com mangás e HQs que vão ser lançadas daqui a dois meses. Então, vamos supor que você vai lá no site, entra e você pega o Vagabonde. O Vagabonde, nesse mês, nas bancas, ele está no volume 18. Então, se você assinar o Vagabonde, você vai começar a receber o Vagabonde na edição 20, né? Que você está assinando dois meses depois do mês em que você fez a sua assinatura. É mais ou menos, galera, como se fosse uma pré-venda. Você vai estar adquirindo esse produto antes mesmo dele ser lançado no mercado. Obviamente, você só vai receber quando ele for lançado no mercado. For lançado, exatamente. Você, isso funciona bastante pra aquele público que é a fase 2, né? Às vezes, um mangá lança aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro e só vai chegar na banca aí da sua cidade depois de uns três meses. Se você assinar pela Hero Enterprises, não. Você vai receber um mangá no mês em que ele for lançado na banca, né? No mês em que a editora prometeu lançar ele. Tá, mas Joey Fatal. Beleza, vocês explicaram como funciona. Como que eu faço pra assinar os mangás que eu gosto? Simples, vocês vão entrar no site heroenterprises.com.br Vão selecionar os títulos, os mangás e as HQs. Você pode, sim, intercalar os dois em um pacote só. E vão receber todos esses mangás e HQs a partir de dois meses de que você fez a assinatura. E essa assinatura, ela é sempre renovada automaticamente, né? A partir do dia em que você fez a assinatura. Então, vamos supor que você fez a assinatura de um mangá mensal. E essa assinatura, você iniciou ela a partir do dia 10. Então, todo dia 10 dos meses, né? Vai ser cobrada essa assinatura de você. Você não precisa ir lá, entrar no site. Ai, quero renovar a assinatura. Não. É sempre automático, de acordo com a periodicidade do mangá em que você assinou. Se for um mangá mensal, esse pagamento será feito mensalmente. Se for um mangá bimestral, vai ser bimestralmente. E se você quiser, você pode mudar o plano da sua assinatura quando você quiser. Então, vamos supor que você começou assinando o Vagabonde, que é um mangá mensal. Só que aí, depois de um tempo com o serviço, você quer acrescentar o Unpunch Man também nesse pacote. Você pode. E você pode fazer isso o dia que você quiser. Você pode mudar quantas vezes você quiser o seu pacote de assinatura. Só um adendo. E por questão de segurança, como a loja só trabalha com pagamento por cartão de crédito no momento, toda vez que você for mudar o seu plano de assinatura, você vai ter que passar o seu cartão novamente. Tanto por questão de segurança, né? Pra não falar, ah, a loja que tá mudando ali o meu plano. Não. Então, você que tem que passar mesmo o seu cartão. O mais bacana de tudo, galera, é que além de você ir lá e contratar os serviços do pessoal da Hero Enterprise, você ainda vai ter um atendimento personalizado. Joey Fatal, o que é um atendimento personalizado? Você vai poder entrar em contato com eles. Tanto por Facebook, tanto por Twitter, tanto por e-mail, ou pelo próprio chat que possui lá no site. Tem diversas formas aí de você estar entrando em contato com o pessoal pra saber a respeito da sua assinatura, quando que vai chegar e tal. Você pode ir lá e tirar a dúvida que você quiser. Quantos mangá você pode enfiar na sua assinatura se você quiser assinar todos os mangá do site. Você vai lá e tira qualquer dúvida que você tenha diretamente com os responsáveis da empresa. O que é muito legal. É muito bacana, porque a maioria dos sites de compra você nem vê a cara da pessoa que está te vendendo. E nesse, não, eles se preocupam em saber se o mangá chegou pra você, se vai chegar em segurança, se o seu pacote está tudo ok. Então, é muito legal a gente ter esse atendimento personalizado. Tá, mas Joey, beleza, fiz a assinatura lá, mas que vantagem eu vou ter se eu posso ir na banca e comprar? Bem, galera, a loja oferece um preço menor do que o da banca. Então, o preço ele é sempre arredondado pra baixo. Como assim? Não entendi. Vamos supor que você vai o vagabonde mesmo. Ele custa R$18,90. Você comprando pela Hero Enterprises, ele sai por R$18,00. Porque é um preço arredondado pra menos. Então, você sempre compra com desconto. Tudo bem que R$0,90 a gente parar pra pensar não é muita coisa. Mas se você vai fazer uma puta de uma assinatura de uns 40 títulos no mês, pensa o quanto você não vai estar economizando, velho. E galera, o frete, o preço do frete também é cobrado junto com o preço da assinatura. Então, você assinando um mangá, o valor do frete já também vem incluso e mostra pra você já lá no próprio site, no ato em que você está fechando essa assinatura. E galera, a assinatura você também pode cancelar no momento em que você quiser. Então, você pegou lá, fez um mês pra testar a loja, mas não gostou muito do serviço, achou um pouco confuso. Você pode cancelar a hora que você quiser. E o mais bacana de tudo, após você ter cancelado o serviço, você ainda vai receber referente ao que você já pagou. Ou seja, como a gente explicou no começo. Você fez uma assinatura agora, mas só vai começar a receber daqui a dois meses. Então, se daqui a dois meses, quando você recebe o seu primeiro exemplar, você cancela, você ainda vai receber referente ao que você pagou. Se você pagou dois meses ou três meses, você vai receber os três meses sem problema algum. E galera, devido a loja ser uma loja nova aí no mercado, ela está com uma promoção de boas-vindas. E como que é essa promoção? É simples, galera. As 100 primeiras pessoas que fizerem assinaturas de mangá vão concorrer a um box dos volumes de Stains Gate. É um mangá muito bom, galera. Muito bom, por sinal. E os 100 primeiros assinantes de HQ também vão concorrer a uma box do Coringa. E se você assinou mangá e HQ misturado, você vai ter a chance de concorrer aos dois. Mas lembrando que é somente para os 100 primeiros assinantes. Então, se você não assinou ainda, velho, corre lá que ainda dá tempo, você ainda tem chance. Aproveita que a loja está fresquinha. Eu achei o site, galera, muito foda. Um site bem simples, bem explicativo, bem informativo. Então, galera, não tem como ter qualquer tipo de dúvidas com esse site. Está muito simples de você ir lá e adquirir a sua assinatura. O mais bacana é que lá no site existe um cronômetro onde você poderá ver qual ciclo você está assinando. Ou seja, no mês atual, nós estamos no mês de julho. Então, o ciclo que estamos assinando a partir desse mês é o ciclo de setembro. Ou seja, tudo que assinarmos até aquele cronômetro reiniciar, nós estamos assinando para setembro. Quando o cronômetro reiniciar, aí entra no ciclo de outubro. Ou seja, estamos assinando referente a outubro. Lá está muito simples, muito explicativo. A loja, infelizmente, ainda não vende volumes antigos ou edições que talvez você já... Que já passaram. Que já passaram, né? Edições que talvez você tenha perdido. E eles não vendem assinatura de edições que estão atualmente na banca. Porque eles não têm capacidade ainda para possuir um estoque na loja. Eles, como o Joey disse, eles trabalham com uma distribuidora. Então, quem faz esse encaminhamento até o cliente é a distribuidora. Então, para isso que eles colocaram esse sistema de ciclo. O que eu achei bem interessante, bem bacana. Que é muito mais legal, né? Eles serem transparentes dessa forma. Do que algumas editoras por aí que sacaneiam os seus assinantes. Galera, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Vocês gostam de desconto? Eu gosto. Você gosta, Matal? Eu gosto. Eu amo desconto. Quem não gosta de desconto, velho. Então, para a galera do Mangatube que for assinar na Hero Enterprises, tem desconto vitalício. WTF, Joey? É um desconto na recorrência. Então, se você for lá assinar algum mangá ou HQ da Hero Enterprises, você colocando o cupom mangatube, tudo em letra minúsculo, junto, sem acento no A, você ganha 10% de desconto na sua assinatura. Puta... E esse desconto vai ficar até você cancelar. A vida toda. A vida toda. Se você nunca cancelar a assinatura... Mano, então, por exemplo, eu assinei Slendunk, Boku no Hero, Vagabond, One Punch Man, e a DIN, você vai ter 10% de desconto, velho. Na sua... No seu pacote. No seu pacote. Você vai ter... Mano, que... Sai bem... Sai muito mais barato que muita loja, galera. O que você tá esperando, velho? Pra ir lá e fazer a assinatura. E agora... Vamos lá ver. Vocês esperaram demais aí, né? A gente segurou vocês no vídeo. E agora a gente vai fazer um unboxing do... A gente não sabe o que tem aqui, galera. Sim, vamos ver. É igual a gente falou, a gente fez o teste, a gente tá sendo vocês. Aí a gente tá... Estamos entrando no lugar de vocês. Então, quando vocês receberem, provavelmente vocês vão receber um pacote desse, né? Ou maior, não sei, depende da coleção que você assinar. Só que a diferença é que vocês vão saber porque vocês assinaram. É, porque vocês... Vocês vão saber qual que vocês escolheram. Ai, salgadinhos. Nossa, que da hora! Ó, bem... Muito bem embalado, por sinal, ó. Vem os salgadinhos. Salgadinhos, deixa eu ver se você gostou. Não é não, galera. Ó, vamos... Nossa, mas parece... Puta, pior que parece sal... Tem até cheiro, velho, de salgadinho. Vamos ver aí, galera, qual que é o primeiro. Ah, mano, Slandank, volume 5. Foi o mangá que lançou, né? Esse mês aqui, da hora. E eu não tinha ainda, né? Eu não comprei ele na banca esse mês. Então, aqui, ó, Slandank. O Patal também gosta de Slandank, né? Ah, já vou até ler, já. O próximo... Que mangá é essa? Vagabonde, galera! Volume 17. Galera, mano, se na loja tem vagabonde, o que você tá esperando pra assinar, mano? Ó, aqui, ó. Volume 17 de vagabundo. Mano, é... Já amo Hero Enterprise, aqui no coração. Já abri numa página perfeita de Sakura Gise. E o próximo mangá, que veio aqui bem capadinho, por sinal, é o mangá de Fullmetal Alchemist, volume 11, que eu também não tinha esse mangá e agora eu tenho, graças a Hero Enterprise, galera. Então foram esses mangás que eles nos enviaram junto com os salgadinhos. Se você comprar na loja, você vai ganhar também aqui. Então, além dos mangás, você vai ganhar os salgadinhos também aqui, mas a gente aconselha que você não coma ele, galera. A minha opinião, a nossa opinião sobre a loja, como eu falei, eles já tinham contatado a gente já há algum tempo, mais precisamente dois meses atrás, que foi justamente devido à questão desses volumes serem lançados aqui. E, galera, é muito legal. Assim como o Fatal falou, é uma questão diferente, porque eles trabalham com a distribuidora. Isso vai funcionar muito bem para aquelas pessoas que reclamam de que os títulos demoram para chegar na sua cidade. Então você assinando, independentemente de onde você morar do Brasil, você vai receber no mesmo mês em que aquele mangá foi anunciado. É legal. Dá uma olhada lá no site da loja. Como o Fatal falou, está tudo muito bem explicadinho. Você pode esclarecer também as suas dúvidas, se você estiver direto com os donos da loja, ver como funciona. E se tiver alguma dúvida, a gente também pode ajudar vocês aí nos comentários do vídeo. Como a gente também falou, é uma loja nova, né? Eles estão praticamente, inauguraram esse mês. É por causa disso que eles ainda não têm estoque, por causa disso que eles ainda não vêm mangás que já passaram do ciclo. Mas é aquilo, se a gente ficar dando o apoio para a loja, se a loja tiver bastante gente fazendo as assinaturas, quem sabe futuramente a loja possa mudar e dar mais opções de mangás para que vocês possam assinar. Esperamos que vocês tenham gostado. E como eu falei, tudo da loja, como redes sociais, tudo que vocês precisam saber da loja, está aí na descrição do vídeo. E se tiver qualquer dúvida, nós e também a loja da Hero Enterprises estamos à disposição. Bom, galera, já até tentei fumar aqui um salgadinho, não deu. Não vou fumar os mangás, porque senão o Joey me mata. Não, eu mato mesmo. Mas, enfim, esse foi o vídeo para vocês mostrando aí, ó, Hero Enterprises. Mandou para a gente essas belezinhas. Você quer receber na sua casa também? É só você entrar lá no site e fazer a sua assinatura. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado, Hero, por nos ter enviado esses mangás delícias. Vou continuar aí com a minha assinatura para eu receber na minha casa, na minha comodidade, o Slandank, o Vagabond e o Fullmetal Alchemist. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí. Valeu, falou e... Tchau!